Nindu, fala aí pra... agora que tá gravando aqui, fala aí pra galera ver. Mostra aí, mostra aí o que foi isso aí. Ó, esse daqui foi um bicho feroz. O bicho mais feroz que tem no planeta Terra. Isso até foi na humanidade. Tu é doido? Foi um bicho feroz? Pois conta a história desse bicho feroz que ele fez no mundo. É porque eu fui lá numa matinha cagar. Eu fui cagar lá numa matinha. Aí, eu caguei, aí como tu não sabe? Jumi, eu caguei, eu limpa a bunda. É o que é isso aí, Edu? Aí... Eu tô falando sério. Caralho, Edu, tá falando dele aí? O que foi, Dudu? Eu caguei, eu limpa a bunda quando eu vou lá pra matinha cagar. Mas que bunda? Que bunda? A minha. Ele limpa quando eu cago. Ei, budinho. Tu passa errado com um irmão desse, hein, bicho? Fala, fala. Aí, eu fiz só o vulto. Que vulto? De quê? Eu fiz só o vulto de um bicho. O bicho era verde, até eu confundi com o Márcio. O bicho era verde, mas os olhos saem de fogo. O Brutinho vai escutar a história do Dudu também. Fala. Aí... Era verde, o bicho era verde, mas os olhos saem de fogo. Então, era um camaleão. Que marreira, né? Oxe, Deus do tamanho. Tu é doido. Aí, eu vi... Aí, eu fiquei com medo quando se aproximou mais. Porque eu não tava vendo muito bem, mas quando se aproximou, eu fiquei com medo. Aí, era o que o bicho? O bicho era uma onça, mas eu não fiquei com medo. Eu não fiquei com medo. Uma onça verde? Uhum. Mas eu não fiquei com medo. Não foi da onça, não. Foi de matar a Júnior. Foi de pegar a Júnior, a onça. Aí, eu saí correndo. Eu tava abaixado, Marco. Marco, eu dei um pulo. As minhas calças estavam caudidas. Quais calças? Aí, eu corri. Eu comecei a correr e a gente não parava. Aí, parou. Aí, eu defini Júnior. Ó, a mão... O dente da onça pegou bem aqui. Pegou em teu braço. Aham, na hora que eu mordi, Júnior. Uhum, moleque. A minha cara ficou toda cheia de bosta. Ah, eu tinha mentido. O quê? O cara... Tu devia me agradecer, porque eu fiz... Eu fiz tu tá aqui agora, porque senão tu tinha morrido. Estoura, rapaz. Você é mentira. Mas a cara ficou toda... Porra de onça, como é que nem onça tem. Aí, Brutinho. A cara ficou toda melada de bosta, mas tá bom. Aí, Brutinho. A cara melada de bosta. Brutinho, pô. O que é, Brutinho? Aí, ele disse que vai cagar e que tu vai querer limpar a bunda dele. É. Quer dizer, não. Ele quer limpar a bunda de ninguém. Agora, lascou. Toma uma língua na minha, quando eu cago. Ele limpa com a língua. Oxê, Brutinho. E, menino doido. Vai cagar tudo com essa. Sabe. Agora, eu lascou. Então, não limpa nada. Você é doido. Toma uma língua na minha bunda. Sim, e aí, história dessa onça. Aí, como é foi? Aí. Aí, aí, tu controlou a onça. Como foi? Isso aí é mentira, Brutinho. Doido, eu dei um tapa na cara dessa onça. Caiu o cerro dele. E aí, Dudu. E aí, Dudu. E o Brutinho nessa hora, tá rando? Ele tava cagando com a cara toda cagada. Oxê. Explode. Tá aí, nem, 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 nem. Não sei onde é que essa peste caga. Aí. Pera aí, pera aí. Escuta. Calma aí. Eu quero saber assim. E como é? Tu tava cagando? E aí, tava com a cara cheia de bosta? É porque eu caguei. Aí eu dei o pulo no pulo que eu dei. Caguei a cara dele toda pra defender ele. Larga de mentira, chumé. Isso aí é mentira. Vai se lascar. Pra inventar duas portas, inventa tu sobe. Parece que ainda tem uns caras. Agora eu lasco. Lága tu ser doido, menino. Parece que ainda tem uns caras de feijão em tua cara. Outro caro de feijão o quê? Chumé. Vê se quando eu assopo, eu... Vê se quando eu assopo, eu assopo. Porque eu acho que a dentadura rachou aqui. Ô, bicho beijo. Vai na verdade, mãe. Vai lá. Não, rapaz. Eu apenas perguntei o que foi aquilo no braço dele. E ele tá dizendo o que foi uma onça. E aí tem necessidade de tu ficar ouvindo essas coisas. Ainda bem que me infeccionou. Agora eu lasco. Ainda bem que me infeccionou. Não infeccionou, não? Não. Mas só com o tapa ela caiu. Mas aí só com o tapa ela caiu, quer dizer... Não ligue o telefone. Oxe, eu dei um tapa que ela ficou desmaiada por duas horas. Aí acordou depois de duas horas. Aham. E aí? Tá hiperambulando por um mundo. Ih, pois tu não mata a onça não. Mata ele não. Dudu e a briga da onça. Eita. Eu gosto de briga de onça. Rapaz, tu recordei. Dudu, mas tu desce, tamazinho. Tu controlou a onça, Dudu. Oxe, tu é doido. É hora que desce tamazinho. Oxe, eu derroto qualquer um, menino. Pode vir qualquer um. Até papai. É? Até teu pai o quê? Ei, Dudu. E por aqui tu é o único que consegue controlar as onças? Hum, tu é doido, né? Mas ela não dá razão. Os dentes ainda não era, não era o dento não, era a garra. Era a garra, tipo garra. Aham. Tu é doido? E a onça? Não é desse tamanho assim não. Não é desse tamanho aqui. E aí, Dudu? Aham? Rapaz, porra, essa história aí tá feia demais. Tu é doido. Por que a briga da zona que é tudo mentira? Que nunca coisa a onça. É que é mentira, porra. É que é mentira. Cala a boca, o senhor tá fazendo a história. Rapaz, mas um moleque desse mande eu vir calar a boca, mas rapaz. Ele tá dizendo que tu quer limpar a bunda dele, porra. Eu só feio tua vida. Porra de bunda de ninguém. Eu podia limpar a minha, eu não limpo. Tu não limpa a tua, não? Para de falar, gente. Eu só feio tua vida, bicho. Não acabou o chábril de verdade aqui, aí tu vai ver. Rapaz, Brutinho. Agora, essas histórias dele não tá feia, porra. O quê? Tá feia demais essas histórias. Eu não comei a bosta, gente. Essas histórias. Meu bosta o quê? Sem vergonha, tu vai gastar o que eu fazer. Eu não comei a bosta, é tu, sem bosta. Pois é. Ei, Brutinho, essas histórias é tudo verdade mesmo, doce? Porra de verdade o quê? É tudo verdade essas histórias aí. É tudo verdade essas histórias o quê? Quer dizer que... As onças... A onça era uma das mais pequenas. Agora, o asco. Um dente da onça, eu botei no chão e fiz uma piscina daquela coisada ali que tem na tua. Um dente. Oh, moleque mentiroso. Não, mas não faz. Aí o outro eu botei deitado. Eu botei deitado e fiz uma caverna. Oh, meu Deus do céu. Olha aí, Brutinho. Ele disse que a onça era da... Ele disse que a onça... Escuta, rapaz. Ele disse que a onça... Ele disse que a onça... Oxê. Ai, que barulho aí. Não, do jeito aí. Oxê, ele começa a falar de tu. Ele tá limpando. Eu tô aqui. Ele tá limpando a bunda de Arthur, não é minha não. Sem vergonha. E o outro eu vou caçar medo e caçar uma serra pra serrar, pra fazer um coisa. Como é o nome daqueles negócios que a pessoa faz assopra? Aqueles negócios? Não sei não. Aquele chifre de boi? Ah, como é? Um berrante. Um berrante. Que porra de quê, pô? Isso aí é mentira. É verdade, eu tô acreditando. Eu tô acreditando. É, Dudu, agora como é que essa onça era verde, Dudu? Eu não entendi. Onça era da mentira ou não foi que tu já viu a onça era na face da terra? Oxê, eu já vi. Eu já vi. Por isso a gente tem que agradecer que o pessoal tá aí pro carro a dedo. É verdade, tem que ser agradecer. Eu só tá aqui pro carro a dedo, menino, porque senão a onça tinha... História de que, chá. Puraça de mentira com meu nome. Cara, cara, vai ferro. Tu quer mentir, aí mentir com o nome do diabo, peste. Oxê. Agora, lascou, não tô dizendo mesmo. Não vai passar o que tu fazer. Tu tá com vergonha porque eu tô gravando aqui agora, rapaz. História de vergonha. Tu tá achando é bom que se tu não tivesse... Eu acosto essa peste aí. Se tu não tivesse achando bom, tu não tinha pegado a cadeira e encostado pra cá. Não, rapaz. Se tu tivesse achando ruim, tu não tinha... Eu gostei pra cá porque eu pensei que ele ia começar a conversar uma coisa de futuro aí. Ela acha bom até ele lamber minha bunda pra tirar merda. Não lampe porra de bunda de ninguém, sem vergonha. É, não. Eita, rapaz. Dudu e a briga da onça. Aí agora foi uma briga feia, viu, Dudu? E aí, Dudu, quando foi pra você vir embora? Quando chegou aqui, que foi tudo isso? Pra teu pai. Aqui, ele disse que eu tinha enfrentado ele. Aí eu vou ter uns negócios aqui na fereira pra sarar e sarou. É porque aqui tinha atravessado os dentes. Os dentes tinham atravessado. Tinha batido que tinha atravessado. Teu braço, foi? Aí, aí... Os dentes da onça? Aham. Aí regenerou rapidão. Aí só aqui que ficou as marquinhas. Tá bom. Ah, tu regenera, né? É um carro idiota. Se é o que conta essas inchações aí, ou se é o que fica ouvindo aí? Não, eu perguntei pra ele o que ela tinha sido no braço dele. Se você limpa a bunda dele, na minha culpa não é minha não. Que porra de limpa a bunda de ninguém. O que tá falando e o que tá ouvindo. Tu tá ouvindo, francais, eu tô ouvindo e Marco tá ouvindo. Então são três idiotas ouvindo. Aí quer dizer que tu tá sujo. Tu também não tá ouvindo o que tu tá falando, não. Eu tô ouvindo, mas tu disse que... Então, tu é outro idiota também. Não, tu disse que tem um falando e um ouvindo. Tá, Dudu é corajoso. Não, Dudu é corajoso mesmo. Agora eu já dei fé que ele é corajoso. Agora é irmão dele, é... Eu vou botar ele nos cachorros que tem ali, pra ver se ele é corajoso mesmo. Aí bota mesmo naqueles que tem ali na roça. Eu quero que tu bota, aí eu quero mesmo regenerar esse peste aí também. Não, assim não, calma aí. Uma onça é fácil de derrotar, mas agora um cachorro... É só três pitbull e um pastor alemão que tem ali. É. Ei, Dudu. É fácil de derrotar. Ei, Dudu. Rapaz, rapaz. Ei, Dudu. Rapaz, deixa de mentira feia. Mentira, rapaz, mentir não. As garra parece... Ó, Juni ficou... Juni ficou boladão contigo aí. Eu tô inventando essas histórias. Eu tô... Eu tô... Eu tô... Eu tô... Eu tô... Tá zoando em tua cara, né? Essa é o chave, eu fiz. Sai pinotando aí agora, com a jumenta, agora eu vou poder rinchar também. É? É a do... É pelo sai pinotando com a jumenta, né? É. É a do... É pinotando com a jumenta. Não, quem tem que sair é tu? O burro daqui é tu? É, o animal daqui é tu? Fala, 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 Fala. Tu não olha tu aí, não, não. Eu tô... Eu tô falando nessas histórias tu aí, não. Ei, Furi, se eu fosse tu, eu dou um abraço a ele, pô. Que eu agradeço. Dá um abraço em tua irmã, deixa de ser ingrato, rapaz. Vai lá, Dudu, então. Tenha gratidão. Vai aqui, menino. Eu vou te dar um sapo aí, não. Tá me enxando mesmo. O que eu fiz? É lindo, doido. Tá me enxando, bicho. Minxa, meu filho. Minxa, sai rinchando aí. Oi, pra rinchar, rincha. Tem mais a rinchar lá. Galera, essa foi a briga do Dudu com a onça. Eu acho que ele nem empanhou depois que eu ganhei a cara dele. Empanhei o quê? Sem vergonha. Aconteceu. Mas rapaz, mas remunha sem vergonha. Como é que pode? Uma peste desse tamanho, andar rinchando desse tanto aí. Agora, agora. Citorou, Brutinho. Dudu vai revelar muito segredo dele ainda, viu, bichão? A pessoa nasceu só uma vez e nasceu com o cérebro desse menino aí. Eu digo que deve ser corra triste, viu, velho? Meu filho, você te conserta, meu filho. Quanto tipo de gente? O teu carretanto, você conserta mais que lama minhas bolsas. Agora, cara. Lama porra de bosta. Sem vergonha. Tu é um porco que porra como pode, tu como pode. Como é? Égua. Está a cara de égua. Tu é um porco que porra como pode. Porra de bosta. Tu é um porco que tá rinchando. Tu é um porco que deve ser um porco, né, não? Vai fechar um porco que tu é égua. Vai pra lá com essas viadastas. Meu porco que isso tem, velho, bando. Rapaz, Brutinho, tu citorou todinho hoje. Rapaz, agora mesmo deu no orro, viu? Rapaz, dessa vez tu é rir da juizinha. Eu não sei o que tu fazendo, hein? Eu não lascou. Falou, galera. Vou desligar aqui que eu não quero morrer de rir, não. Deixa o like. Eu não sei o que eu não quero morrer de rir. Eu não sei o que eu quero morrer de rir, não sei o que eu quero morrer de rir, não sei o que eu quero morrer de rir, não sei o que eu quero morrer de rir, não sei o que eu quero morrer de rir, não sei o que eu quero morrer de rir, não sei o que eu quero morrer de rir, não sei o que eu quero morrer de rir, não sei o que eu quero morrer de rir, não sei o que eu quero morrer de rir, não sei o que eu quero morrer de rir.